Salve rapa, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MC Back D, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! E também foi lá que eu li a história de vocês O tempo foi passando e eu fui me adaptando E quando eu fui no carro já passaram 13 anos Tem que o senhor vó dizia O tempo é renda, eu tenho que te dar o melhor Me desculpe, o seu faneiro Mas aquilo na minha mente, a tia eu te culpado Primeiro na detenção, tem que ser homem de aço O homem só é grande, quando ele se ajoelha Diante do Senhor, pra tomar puxão de orelha Naquela madrugada, eu não consegui dormir Fazendo um castelo, liberdade vem em mim O tempo foi passando, meu corpo foi dançando O dia carinhando, na sequência eu fui deitando E eu tô na vida formosa